Em forma de cone e com 124 metros de altura, a futura matriz é vista em sua maquete por sua reverendíssima que em detalhes explica a grandiosidade desta obra gigantesca. A torre da matriz de 128 metros, terceira do mundo em altura, é como um dedo apontado para o céu, lembrando aos homens que Deus abençoou a cidade paranaense de Maringá.